Não julguem para não serem julgados, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Se tornar um juiz é muito perigoso, pois um juiz é capaz de fazer justiça ou injustiça, isso é muito perigoso. Porque se você acertar no julgamento, legal, porém se você errar no julgamento, ao invés de justiça, você acabou sendo injusto. Evite julgar, evite estabelecer conceitos sobre outras pessoas, sobre o que as pessoas estão fazendo, sobre como elas estão se comportando. Cuidado para não misturar caráter com personalidade, não se atrapalhar nos seus pré-julgamentos e criar em você preconceitos. Evite se tornar um juiz, seja do que for, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Cuidado para a medida que você usa para medir a bagunça da casa quando você chegou, aquilo que você esperava que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Cuidado com a medida que você vai usar, porque para você ser um bom juiz, você precisa ser justo, ok? E para ser justo, você não pode ser parcial, você tem que colher todas as informações. Essa é a função do juiz, ok? Se você quer tornar seu juiz, descubra o que aconteceu, por que aquela pessoa te falou aquilo, o que ela estava vivendo no momento, o que ela estava sentindo no momento, por que o teu filho se comportou daquele jeito, por que houve uma agressividade naquilo que se disse, por que? Muito cuidado, ok? Cuidado com a medida que você vai estabelecer de avaliação. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá para tirar claramente o cisco do olho do seu irmão. Uma das coisas mais chatas nessa vida é receber uma lição de moral de quem não tem moral para te dar lição. Eu aprendi que defeito é igual caroço de feijão no dente. Fica muito fácil de ver, desde que não esteja no nosso. Quando a falha é nossa, por exemplo, se o outro fala demais ou fala demais, ele é falador, ele é linguarudo, ele é mexeriqueiro. Mas se somos nós que falamos demais, nós somos positivos, gostamos de tudo certinho. Quando o assunto é o nosso julgamento, a Bíblia diz que se o homem julgasse a si mesmo, ele jamais seria condenado. É assim que as coisas funcionam. Ou seja, nós temos que prestar muita atenção em nós mesmos, avaliar quem somos de verdade. E evitar, talvez você nem tenha uma trave, talvez o cisco seja até menor do que o seu irmão. Mas pense se você tem o direito de fazer o que está pretendendo fazer. Ao invés de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, sabendo que você também tem algo no seu olho, seja um cisco ou uma trave maior ou menor do que o do seu irmão. Tente falar com ele, com amor, sobre o que está no olho dele ou no comportamento dele. Porém, ninguém tira o cisco do olho do outro. Você simplesmente mostra para ele. É ele que tem autoridade para tirar isso da vida dele. Então, observe isso. Evite, evite, por mais insignificante que o seu erro seja em relação àquele que você está querendo repreender. Evite se tornar um juiz. Evite julgar, pois, ao invés de justiça, você acabou sendo injusto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.